Aí, fica bom, olha. Bem-vindos ao Blau, é Bia! Hoje é meu primeiro vídeo aqui no canal, por isso que eu vou contar um pouquinho da minha rotina pra vocês. Olá, eu sou a Bia Brumatti, eu tenho 9 anos. Eu faço aula de teatro, canto e dança. Eu adoro matemática! Hashtag adoro! Gente, aqui no meu canal vocês vão encontrar cultura, arte, canto, teatro, artesanato, dança, música, humor, culinária e várias outras coisas. Não se esqueçam de me seguir lá no Insta, é Bia Brumatti Oficial. E vem seu unicórnio com a gente, se inscrevam aqui no canal, deixem seu like e compartilhem. Gente, também tem o nosso programa de entrevistas especiais, que é o Bibi Channel. Eu gostaria de me seguir lá com o nosso primeiro Bibi Channel, que vai ser o Carrocel Musical! Beijão, Davi! Tchau, tchau!